A gente parou aqui no Golden Coral pra comer, mas é muito zoado, né tia? Não tô filmando a bunda mulher. Aí é muito engraçado, porque você paga x e depois que você paga x, você vai e você vai ter o tanto pra você comer, ou seja, tudo. Aí dá nisso, mas é muito engraçado, é muito engraçado mesmo. O que foi que você falou, Ana? Falei pra tia, olha o tamanho da bunda da mulher. Aí ela falou assim, não fala não, que você tá pegando a mesma coisa. Toma! Toma nessa! Agora a gente vai entrar no carro, olha só que legal. É muito tipo frango assado. Eu vi um Hot Wheels passando ali. Oi gente, a gente já chegou aqui em Orlando. Vai fazer um tempo já, porque a gente foi no Walmart, a gente foi comprar um monte de coisa ainda pra abastecer aqui nosso apartamento. Eu digo apartamento porque quando você entra... Tem esse, tem esse. O outro é do meu tio. E esse é só meu e dando a minha irmã. Então, é assim, ó. Aqui é a cozinha. Aí... A sala. Aí da cozinha. Tem a máquina. Tem isso daqui que tá trancado, que a gente não sabe o que é. Aí da cozinha, tem a opção de vir pro banheiro. Tá vendo? Dá pra tomar banho, a privada. Aí da banheira tem duas portas, olha. Aí dessas duas portas, vem pro quarto aqui. Tem uma banheira. Aí tem, ó... Ó, coisa aqui. E aqui é onde a minha irmã vamos dormir. E aí tá o Gu aqui com nós, né, Gu? É, vou dormir aqui. Quem que vocês estão assistindo? É, vai, vai. Universidade de Mão. Não é, não é. Ó, 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 ó. Aqui, deixa eu ver, ó. E aí tem a vista aqui. É bem bonito. Tá um calor. Nós temos nossa própria mesinha. E tem aqui a nossa vista, que é a vista pro lago. Mas tá escuro, agora não dá pra ver. O estacionamento. É bem legal, é bem legal. Peraí, prima. É bem legal. Aí, então, amanhã a gente vai no Magic Kingdom. Começar os nossos parques. Saúde! Saúde! E, irmão, posso esperar. A gente tá organizando as coisas agora. Quer dizer, eu, né? Essa daqui, ó. Fala nada. E aí vai dar tudo certo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.